Samblinhos CDs ou Acriano Estourado Roger, som de voz Sabe aquele passado que nunca passou Flashbacks a todos momentos lembram nossa moa Não irá jamais fazer como eu Assuma teus erros, problema é seu Vai, tchau Quando não der mais Nem ver me procurar Eu te superei De tanto chorar Eu sonhei demais Que pena que nunca me notou Um passado que nunca passou Uma chama que não se apagou E tem mais E agora que pra mim já passou E não me venha, bota, juro de amor Então melhor eu continuar só E agora que pra mim já passou E não me venha, bota, juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só Sabe aquele passado que nunca passou Flashbacks a todos momentos lembram nossa moa Não irá jamais fazer como eu Assuma teus erros, problema é seu Vai, tchau Quando não der mais Nem ver me procurar Eu te superei De tanto chorar De tanto chorar Eu sonhei demais Que pena que nunca me notou Um passado que nunca passou Uma chama que não se apagou E tem mais E tem mais E agora que pra mim já passou E não me venha, bota, juro de amor Então melhor eu continuar só E agora que pra mim já passou E não me guia quanto eu juro de amor, então melhor eu continuar só E não me guia quanto eu juro de amor, então melhor eu continuar só Sandrinho CDs ou Acredo Estourado Hoje são de voz Chupa na catraca Quem tem, quem tem Uma raba desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem Uma raba desse jeito tem que respeitar meu bem Foi Deus que desenhou, é um prece do céu A obra maceta é só ouro, só o mel E quando ela senta com cara de marrenta Judia maceta, não tem homem que aguenta E quando ela senta com cara de marrenta Maceta, maceta, não tem homem que aguenta Quem tem, quem não tem, quem não tem Quem tem, quem não tem, quem não tem Uma rapa desse jeito, ele respeita meu bem Quem tem, quem tem, quem não tem, não tem Quem tem, quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito, ele respeita meu bem E dois Ô mulher bonita, caramba assim Rebola minha filha Tem, 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 e quem não tem, não tem Tem, 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 e quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito, ele respeita meu bem Quem tem, 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 e quem não tem, não tem Quem tem, tem, e quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito, ele respeita meu bem Foi Deus que desenhou, é um prece do céu A obra maceta é só ouro, só o mel E quando ela senta, com cara de marrenta, judia, maceta, não tem homem que aguenta E quando ela senta, com cara de marrenta, judia, maceta, não tem homem que aguenta Tem, 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 quem não tem, não tem Tem, 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 e quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito, ele respeita meu bem Tem, 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 quem não tem, não tem Tem, 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 e quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito, ele respeita meu bem Tem, 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 e quem não tem, não tem Tem, 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 e quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, tem, quem não tem, não tem Ah, 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 ah O Gerson de voz, hein? Sangre em os CDs ou a crema no estourado Te juro, Bairro Chama na cadrada Gerson de voz Menina baladeira, menina baladeira Essa mina é top, essa mina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sobe porreira Menina baladeira, menina baladeira Essa mina é top, essa mina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sobe porreira E essa mina é top, mano, pode babar Chega no piseiro, bota a porta pra adorar Tô fazendo vídeo pra gostar do Tic Toc Os mano se amarra, chama ela de my love E toda flogueirinha é desapaixonar Só chega perto dela, nego, tem que ostentar Não basta ter dinheiro, carro caro ou mansão E dança o pêfiseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira, menina baladeira Gosta de curtir, essa pina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sobre poeira Menina baladeira, menina baladeira E essa pina é top, essa pina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sobre poeira Rapaz! Sai do meio! Chama na cadraga, hein? E essa pina é top, mano Pode babar, chega no piseiro Bota a porta pra adorar Eu só vou ver no vídeo pra postar no TikTok Os mano se amarra, chama ela de my love E toda flogueirinha é de se apaixonar Mas chega perto dela, nego, tem que ostentar Não basta ter dinheiro, carro caro ou mansão E dança o pêfiseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira, menina baladeira Gosta de curtir, essa pina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sobre poeira Menina baladeira, menina baladeira Essa pina é top, essa pina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sobre poeira Menina baladeira, menina baladeira Essa mina é topa, essa mina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega o banquiseiro, faz o chão, suque pro ele Eita nóis! O menino da baladeira, hein? É Roger São Limpões Sandrinho Cedês, o acreano estourado Eita nóis! O chão de voz, hein? Eu tô tempo bom Quando eu passo naquela rua, eu choro tanto com saudade tua Eu lembro do banquinho lá da praça, que a gente namorava era mó massa Quando eu passo naquela rua, eu choro tanto com saudade tua Eu lembro do banquinho lá da praça, que a gente namorava era mó massa Ou o seu irmãozinho ficava só na cola, pra gente dar um beijo, meu Deus como era foda Ou o seu pai mandava, ele nos engiaia, mas a gente dava um jeito De mandar ele brincar Eita nóis! O tempo bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra aposta na gente Eita nóis! O tempo bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra aposta na gente É som demais É pressão, viu? O seu irmãozinho ficava só na cola Pra gente dar um beijo, meu Deus como era foda Ou o seu pai mandava, ele nos engiaia, mas a gente dava um jeito De mandar ele brincar Eita nóis! O tempo bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra aposta na gente Eita nóis! O tempo bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Largaria tudo só pra aposta na gente Eita nóis! O tempo bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra aposta na gente Eita nóis! O tempo bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Agarrafamento Sangrinho CDs O Acreano Estourado O Acreano Estourado Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Vai socar de frente, vai socar de costa Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na bundinha e ela vai abando Eita, nóis É muita zoeira mesmo, hein? É uma gestão de voz É no Tik Tok essa daqui, hein? Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Vai socar de frente, vai socar de costa Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na bundinha e ela vai abando E quando eu beijo essa menina E quando eu beijo essa menina é pura adrenalina Ela pira gasolina querendo incendiar É um coco violento que queima tudo Tem pouco que nem chuva de vento consegue apagar Soca, 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 soca nela que ela gosta Vai socar de frente, vai socar de costa Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na bundinha que ela vai amando Soca, 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 soca nela que ela gosta Vai socar de frente, vai socar de costa Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na bundinha que ela vai amando Quem quis saber fazer meu filho? Quem não tem as manhas lembra não Sandrinho CDs ou Acrião Misturado Eu sei que voltar atrás meu filho não cola Eu sei que não rola Mas se for me redimir O tempo só me fez sofrer demais Confesso que não fui um bom rapaz Mas agora reconheço que fui mal Le deixei por um motivo banal Desculpa se eu lhe fiz Chorar não foi minha intenção Lhe machucar Na hora que eu mais precisei Foi você quem me estendeu A sua mão O meu coração Só quer pedir O seu perdão O meu coração Só quer pedir O seu perdão Falando de amor Hoje é som de voz É paixão demais Desculpa se eu lhe fiz Desculpa se eu lhe fiz Chorar Não foi minha intenção Me machucar Na hora que eu mais precisei Na hora que eu mais precisei Foi você quem me estendeu A sua mão Desculpa se eu lhe fiz Chorar Não foi minha intenção Lhe machucar Na hora que eu mais precisei Foi você quem me estendeu A sua mão O meu coração Só quer pedir O seu perdão O meu coração Só quer pedir O seu perdão Sandrinho CDs Ou A Crião Estourado Eu te juro que vai Eita cavalinho de bonzo Chama Chama na cadraga Ela me chama de calvão Eu chamo ela de caldél Meu Deus do céu Masguila fada de chapéu Ela me chama de calvão Eu chamo ela de caldél Meu Deus do céu Masguila fada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo mais balança, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo mais balança, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Não sou sem filo, o cavalinho do papai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Não sou sem filo, o cavalinho do papai Olha, botoque, 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 botoque Cavalo bom, não precisa de chicote Olha, botoque, 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 botoque Nosso cavalo é só na marcha no galopo Olha, botoque, botoque, botoque Cavalo, pau, não precisa de chicote Olha, botoque, botoque, botoque Nosso cavalo é só na marcha no galopo Olha, botoque, botoque, botoque Ela me chama de cavói, eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Ela me chama de cavói, eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gostar sempre do cavalinho do papai Olha, botoc, 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 botoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha, botoc, botoc, botoc Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha, botoc, 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 botoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha, botoc, botoc, botoc Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha, botoc, 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 botoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha, botoc, 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 botoc Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha, botoc, botoc Rapaz, bicho, esquipou bonito agora, hein, só no botoc É rojeção de bons, decora aí, viu, ó Te juro, compadre Sambrinho CDs, o acreano estourado Show a macadrada Rocha só que põe, hein Aqui é pesado Churro, pai Vai fazer um som na cidade ou na roça Churro, pai Churro, pai A moça não é gosta Se vai rolar o som, não fica por paredão Churro, pai O som de bons, que o piseiro é pesadão Vai fazer um som na cidade ou na roça Churro, pai A moça não é gosta Se vai rolar o som, não fica por paredão Hoje é som de bons, que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Quem não aguenta, bebe leite, só comer que é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Quem não aguenta, bebe leite, só comer que é pesadão Se vai fazer um som na cidade ou na roça Te amo, são de boys, que a moçada gosta Se vai rolar do som, na pica pro paredão Te amo, são de boys, que o piseiro é pesadão Se vai fazer um som na cidade ou na roça Te amo, são de boys, que a moçada gosta Se vai rolar o som, na pica pro paredão Hoje, são de boys, que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de cocô, é tunelada, não Aqui é pesadão, é pesadão E não há venta, pele, lei, saco, nem que é feção Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta que empurrou, é tunelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão E não há venta, pele, lei, saco, nem que é feção Aqui é pesadão, não, é pesadão É uma carreta que empurrou, é tunelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão Aqui é pesadão, não, é pesadão, não, é pesadão E ainda assim, não, é pesadão, é pesadão o 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